Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da Mangoli, da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do trecho da live, volume 28, trecho 33. A causa pela qual não é conhecido e amado, é porque pensam que é o Deus distante das criaturas, enquanto é inseparável, a divina vontade atrai a alma e ela atrai a si o fiete divino. Aqui no primeiro momento que me vem o protestante, Cristo já morreu por mim na cruz, e ele já pagou pelos meus pecados, então eu não preciso lutar tanto contra os pecados, que é a realidade, a condição humana pecadora, então não preciso abandonar, não preciso lutar contra. Claro que não são todos que têm essa mentalidade, mas em partes, basta ter fé, mas essa fé sem obra, sem luta, sem renúncia. Por outro lado, o outro católico, eu tenho que fazer com as minhas próprias forças, porque se eu não lutar, se eu não correr atrás das minhas coisas, do céu não vai cair. Então Deus fica, de certa forma, em segundo plano, não se abandona inteiramente a Deus. Até uma homilia que eu ouvia do Santo Agostinho, é essa condição, a pessoa abandona os grandes pecados, os pecados mortais graves, mas ainda tem um certo vínculo com as trevas e também não se lança em Deus. Fica ali, no meio termo. Pode-se dizer, fica ali em cima do muro. E aí quer, tem toda uma imaginação, uma expectativa ali de racionalismo para resolver as coisas do seu jeito, não contando totalmente com Deus. Até em muitos pontos dizem, mas Deus não vai se... Eu não vou perturbar a Deus com esta situação. Deus não vai se... Por esta coisa tão insignificante. Deus não tem mais o que fazer e tal. Se no trecho, outro dia meditávamos de sermos a menina dos olhos de Jesus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Se Ele se encarnou e veio, morreu por nós. Agora eu vou dizer que Deus tem mais o que fazer do que se ocupar com as minhas ninharias. O problema é eu querer fazer tudo sozinho, fazer por mim mesmo. Sem voltar para Ele, sem pedir a ajuda dEle, sem pedir a orientação dEle. Estava fazendo meu giro na criação para seguir os atos que faz o Fis Divino nas coisas criadas. E tendo chegado ao Éden, pareceu-me que meu amável Jesus me esperava para poder comunicar-me o amor. A bondade, a santidade, o poder e tudo o que fez ao criar o homem, derramando-se tudo nEle. Enchê-lo, até enchê-lo, todo de si e de suas qualidades divinas. Mas tanto, até transbordar fora, dando-lhe o trabalho, como a mais alta honra do homem, de serviço e de seu amor, de sua bondade, santidade e poder, e poder para desenvolver sua vida nos mesmos bens daquele que o criou. Ele se derramou na criatura, para a criatura, ao realizar o seu ofício, fazer nEle. De suas qualidades divinas, mas tanto, até transbordar fora, até enchê-lo todo de si e de suas qualidades divinas, mas tanto, até transbordar fora, dando-lhe o trabalho, como a mais alta honra do homem. Deus não quer fazer tudo sozinho, é para o homem trabalhar com Ele, com Ele, nele, para Ele. Não porque Deus precise, mas porque a criatura precisa. Deus não precisa de nada, Deus é Deus. Mas a criatura, estando fundida a Ele, torna-se participante da sua vida divina. Jesus divinizou todos os atos humanos. É que agora que a criatura corresponda a esse amor, vivendo em Deus, com Deus, para Deus, e não distante dEle. Fazendo e agindo da sua própria cabeça, com a sua própria vontade, dando-lhe o trabalho, como a mais alta honra do homem, de servir-se de seu amor, de sua bondade, santidade e poder, para desenvolver sua vida nos mesmos bens daquele que o criou. Os atos divinos. O viver aqui no fiat divino. Eu me sentia como se estivesse impregnada das qualidades divinas. E meu doce Jesus me disse, Minha filha, o homem foi criado para ser inseparável de Deus. O homem foi criado para ser inseparável de Deus. E se não é conhecido e amado, é exatamente porque se pensa que Deus é o ser distante do homem, como se não tivéssemos o que fazer. Nem Ele conosco, nem Deus com Ele. O crer distante faz com que o homem perca a Deus e se perca tudo o que lhe dei ao criá-lo. Nossas mesmas qualidades divinas ficam debilitadas, sufocadas e para muitos como se não tivessem vida. Não conta com Deus. É aquilo, né? Ai, eu posso gastar tempo me dedicando a Deus, rezando, enfim, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas coisas para fazer, quem que vai pagar minhas contas e tudo mais. que é fazer tudo com a força humana. Deus deu o trabalho ao homem, mas esse trabalho é para ser realizado com Ele, à medida, aos propósitos e designos dEle. Porque é igual eu mesmo, até pouco tempo, estava trabalhando em três serviços e me surgiu uma oportunidade de um quarto. Ah, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que trabalhar porque tenho que pagar minhas contas, minhas dívidas, uma casa eu tenho que construir. E aí a vontade humana vai trazendo outras realidades, outras propostas e necessidades. E aqui veja que vai se distanciando, Deus vai ficando lá em último lugar. não poder servir a dois senhores, ou Deus ou dinheiro. Tendo Deus, temos tudo. Se temos o dinheiro, não temos nada. Quantas pessoas cheias do dinheiro estão aí, doentes, com síndrome do pânico, depressivas, com crise de ansiedade, até, lamentavelmente, tentando suicídio. Porque não preenche só o que preenche, o homem é Deus. A felicidade, a vida plena em abundância, está escondida em Cristo Jesus, é estarmos com Deus, fundidos a Ele. Aqui, com os conhecimentos da divina vontade, é estando aqui no ato único de Deus, trabalhando com Ele, fazendo com Ele, o ofício dEle, e Ele, por sua vez, unido a nós, criatura, realizando em nós, o seu ofício, enquanto, na nossa condição de criatura. Minha filha, o homem foi criado para ser inseparável de Deus. Então, um varrer a casa, um lavar roupa, isso não está separado de Deus. Fazemos tudo com Ele, e Ele faz tudo conosco. Ah, mas que coisa insignificante, que coisa mais infantil. Deus tem mais o que fazer, do que lavar roupa com você. Mas, não é, enquanto isso, Ele lava a imundície das almas? Enquanto varrendo a casa, Ele não está varrendo o pecado do mundo? Minha filha, o homem foi criado para ser inseparável de Deus, e se não é conhecido e amado, a questão é essa. Ele não é conhecido, e nem tão pouco amado. É, lamentável. O que é conhecido de verdade, o que é amado de verdade, são os milagres, as curas, a prosperidade. Não é conhecido e amado. É exatamente porque se pensa que Deus é o ser distante do homem. Como se não tivéssemos o que fazer. Nem Ele conosco. Deus não tem o que fazer com a criatura, e a criatura não tem o que fazer com Deus. Nem Deus com Ele. O crer distante faz com que o homem perca a Deus. E se perca tudo o que lhe dei ao criá-lo. Nossas mesmas qualidades divinas ficam debilitadas. sufocadas, né? Deus quer se derramar, Deus quer se dar, Deus quer fazer vida com a criatura, e a criatura fechada. Cheia de... de reservas, né? Cheia de mimimi, cheia de nome toque. Cheia de si. Cheia de si. Nossas mesmas qualidades divinas ficam debilitadas, sufocadas, e para muitos. Como se não tivesse vida. Enquanto que nossa divindade não está distante, mas sim próxima, dentro do homem. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Em Luísa, sempre, né, Ele movendo-se dentro de mim, Ele saindo de dentro de mim, Ele põe a sua mão para fora, né, de dentro de mim. Jesus está dentro do homem. Até tem uma situação que, de engraçado, não tem nada. Em que Jesus quer um lugar para descansar. É coisa humana, né? Situação humana. E o anjo diz, aonde vai, né? E no mar, Jesus diz, não, lá Ele me encontra. Enfim, não lembro ao certo, mas Ele diz, eu vou me esconder onde Ele dificilmente me encontrará. Dentro dele mesmo. É até o que eu conversava com uma pessoa no trabalho essa semana. A pessoa não suporta ficar no silêncio, não suporta ficar sozinha. Ela chega em casa, não tem ninguém em casa, a primeira coisa que se faz é ligar a televisão, o rádio. Não suporta o silêncio. Não vive, né, a solitude, mas vive essa solidão, né, de que Deus está distante. Não fica a sós com Deus, porque não acredita que Deus está ali, nem do pouco que está dentro dela. Acredita ali, na hora da missa, que recebe a comunhão e tem ali uns instantes e tem muitos que nem um momento ali com Jesus não faz. É um Deus distante. O que eles tinham aqui é só um carimbo. Olha, Jesus, eu fui na missa a minha vida inteira. Meu passaporte está carimbado, né, todos os domingos. mas o amor, o conhecimento, a dedicação a ele, a correspondência a Deus onde está. A divindade não está distante, mas sim próxima, dentro do homem. E em todos os seus atos somos atores e espectadores. aqui é outra questão grave, né, em todos os seus atos somos atores e espectadores. Se o teu ato é o ato de correspondência ao amor de Deus, coerente com os ensinamentos dele, aqui, fundido, vinculado a ele, glória, satisfação e reparação a Deus. Mas e se os seus atos são atos egoístas, até pecaminosos, que dor porque você leva Jesus contigo. Jesus vai junto para ser, mais uma vez, flagelado, crucificado. É. E se isso se dá a partir de um filho da divina vontade que com esses conhecimentos negligencia, é uma dor ainda maior. Como o tristico vai dizer do Fiat que treme faz tremer o céu inteiro. Quando negligenciamos a vida divina, não correspondemos como deveríamos. Como foi dito, se diminui o fluxo no estudo, nas partilhas, em tudo, em todos os seus atos, somos atores e espectadores. Ator quando correspondemos a ele e espectador quando negligenciamos a vida divina. Ou seja, ele fica de lado como espectador. Deixamos ele de lado para ir viver os nossos interesses, fazer os nossos interesses. Por isso, nossa dor é grande ao ver que as criaturas nos têm junto, mas acreditam que estamos distantes delas e por isso nem nos conhece nem nos ama. Nem nos conhece nem nos ama. Cresce que o que já foi dito foi dito. Jesus não diz mais nada. Por isso põe em descrédito os escritos das místicas. E na igreja também não traz nada de novo. Novo que não é novo. A santidade mesmo é a santidade que foi dada a Adão desde o princípio. E aí como a igreja não trabalha nada disso, parte para o psicólogo as realidades as ajudas humanas e a criatura não já saturada do humano até o próprio humano já saturado dele busca espiritualizar-se mas lamentavelmente não espiritualizar-se em Deus mas espiritualizar-se no ocultismo no esoterismo nas coisas que não provém de Deus por falta de conhecimento meu povo se perde por falta de conhecimento como já foi dito não há sabedoria alguma em conhecer o mal em buscar conhecer o mal temos tudo em Deus Adão e Eva tinham tudo foram buscar conhecimento no mal fora de Deus e já haviam sido alertados para não fazer se deixaram levar pela curiosidade que é o que muitos hoje fazem o mesmo pela curiosidade de saber o futuro de manipular as coisas busca no ocultismo buscam falso conhecimento no ocultismo e se deixam vislumbrar de tudo aquilo as criaturas nos tem junto mas acredito que estamos distantes delas e por isso nem nos conhecem nem nos amam não buscam mais conhecer a Deus acredito que Deus está lá distante mas ao mesmo tempo acreditam firmemente nas forças ocultas das trevas e que estão em alta e em grande vigor e Deus não Deus nos abandonou se ele se ele pede se ele pede que alguma coisa é para me proibir disso daquilo e aquele outro o pensamento distante é a arma assassina que mata o amor da criatura para com seu criador é que entra o pensamento de que ah Deus só me proíbe das coisas eu não posso fazer mais nada a pessoa se sacrifica mortifica faz planta até bananeira as custas de ter um bom físico na academia e dentre outras coisas vir à noite estudando trabalhando para ter um sucesso profissional uma melhor condição de vida financeira mas já em relação a Deus não dá o mínimo o mínimo do mínimo e quando faz esse mínimo acha que Deus ainda tem obrigação de fazer as coisas para ele por ele porque ele realizou tal coisa então fica nesse eu é eu é eu quem faço não se volta para Deus é o que foi dito na live não é Deus sou eu e mesmo sendo Deus ainda sou eu no sentido de que não é o que Deus faz em mim mas é o que eu estou fazendo em Deus continua na criatura continua na vontade humana é que dificuldade de compreender tudo isso mas que Deus nos ajude a mudar essa chave a deixar ele reinar é o que rezamos divina vontade reina na minha vontade então eu não dá pitaco né a não ser como Nossa Senhora né como se dará isso né como se dará isso quando ela pergunta para o anjo não porque está com dúvida mas para né contemplar a beleza o amor de Deus nas pequenas coisas da nossa vida aqui né é o deixar se se surpreender por Deus né não com a nossa mentalidade humana com o nosso racionalismo né ter de antemão as respostas né querer ser Deus de nós mesmo o pensamento mata o amor da criatura para com seu criador pensamento distante é a arma assassina que mata o amor da criatura para com seu criador a distância rompe qualquer amizade quem pode pensar em amar em conhecer e esperar por um ser distante né não acredita que ele vem não acredita que ele vem que ele já está ninguém ninguém pode né quem pode pensar em amar em conhecer e esperar por um ser distante ninguém e nós somos obrigados a repetir estamos com ela dentro dela e parece que não nos conhece e enquanto seu amor sua vontade ao não nos amar estão distantes de nós dizem que nós estamos distantes dela né além de tudo ainda põe a culpa em Deus né onde está Deus onde estava Deus quando eu passei por isso e aquilo né onde está Deus enquanto eu estou aqui né nessa situação né mas não reconhece que essa situação é decorrente do seu distanciamento de Deus né se contenta que há aquela oração que faz lá uma vez por ano uma vez por semana né num momento de dificuldade Deus Deus é obrigado a te satisfazer né como o gênio da lâmpada né esfrega a lâmpada ali e você tem os seus desejos realizados né Deus não é o gênio da lâmpada a satisfazer os nossos desejos né ele nos deu o trabalho para trabalharmos com ele e para trabalharmos em prol né não só em prol mas unidos à humanidade de Cristo como dizia São Paulo eu completo na minha carne os sofrimentos que faltaram na paixão de Cristo né os sofrimentos que faltaram na paixão de Cristo é a correspondência da criatura Jesus Cristo já deu tudo todo né até a última gota do seu sangue o que faltou ali é a parte da humanidade né que são membros do corpo místico de Cristo então a paixão de Cristo está estendida sobre toda a criação humana né do primeiro ao último homem aquilo que ele sofreu está estendido então cada um de nós temos que dar a nossa correspondência né cruzes haveremos de ter com Deus ou sem ele porém com ele nos unimos a ele obviamente e sem ele é um sofrimento inútil vazio é apenas dor e lágrima né unamos a ele afim de da criatura né ter o seu mérito ter o seu mérito em Deus né em dar a glória a Deus e na divina vontade não se trata só de sofrimento não é correspondência né é amor é amor sem interesse sem querer nada em troca é o que foi dito essas pessoas estão fazendo pacto com o diabo para uma satisfação humana de ficar rico de ficar conhecido de ter poder prazer né e qual outro é o poder prazer e riqueza e o demônio dá pra elas elas tem aí ó do dia pra noite um cantor um uma pessoa né fica conhecida mundialmente né e tem todas as portas abertas pra desenvolver cada vez mais né e ter aí o poder a fama o dinheiro vendem a sua alma pro diabo por isso em contrapartida a gente que Jesus já morreu por nós né nos salvou nos redimiu nos traz de volta a sermos né participantes da sua vida divina a sermos por graça o que ele é por natureza e a gente fica de de má vontade de preguiça né como foi dito né pra pra maldita vontade o retorno é imediato e é o que a humanidade tanto busca um retorno imediato fácil né o que virá depois não importa o que importa é agora né que eu tenha fama dinheiro e poder né interessante que são as mesmas tentações que Jesus venceu no deserto então só não vencemos por má vontade né porque Cristo já venceu por nós né e aqui né como filho da divina vontade diante desses escritos onde Deus nos promete nos traz aqui já viver o paraíso na terra né fundidos a ele a gente fica de má vontade porque o retorno não é imediato o retorno né é lá na frente tem-se essa mentalidade né mas é sim imediato porque já vivemos o paraíso na terra hoje né e diante da nossa realidade ainda na prisão do corpo tornamos-nos participantes da humanidade de Cristo ou seja completamos em nós os sofrimentos que faltaram na paixão de Cristo damos a correspondência a ele ah mas então não é isso não é Jesus nos ajuda a entender não é só dor e sofrimento a vida de Jesus foi só dor e sofrimento não é o que ele diz mãe eu renovo todas as coisas Jesus não olhava para a cruz é eu não olhava para o sofrimento mas o para que de tudo aqui é a forma que é possível tirar da criatura a correspondência o amor verdadeiro dele para com Deus é por meio do sofrimento que aonde pega ele é aonde ele prova porque é muito fácil é muito fácil levantar a mão para o céu e agradecer a Deus enquanto estou com o bolso de dinheiro com saúde e tudo na mais perfeita paz mas não é isso é como ouvir no vídeo hoje Jesus trazia os problemas ele não tinha o respeito humano não pode falar isso porque vão me perseguir vão me expulsar vão isso e aquilo não é é a verdade que liberta apesar de ele foi cumprir a missão o propósito do pai é correspondência ao pai e a salvação das almas coisa que não é diferente do que o filho da divina vontade né do que ele espera do filho da divina vontade é viver com essa vontade dele que não é outra dar a glória correspondência ao pai e a salvação das almas quantos jovens aí perdidos né quando poderíamos reparar a Deus né e poder né dispor esses corações a amar a Deus a viver uma certa experiência né de conversão com Deus né enquanto os filhos das trevas estão trabalhando ardentemente os filhos da divina vontade estão né de certa forma confortáveis né bem confortáveis estão continuando nós somos obrigados a repetir e aí Jesus vem a repetir Jesus vem a puxar a orelha olha vamos 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 para cima correspondência reparação amor conhecimento tornar conhecido e amado essa verdade estamos com ela dentro dela e parece que não nos conhece enquanto seu amor sua vontade ao não nos amar estão distantes de nós dizem que dizem que nós estamos distantes dela como dizer é culpa a Deus a criatura se afasta de Deus e Deus é o culpado não Deus está no mesmo lugar ou seja em todos os lugares inclusive dentro esta é a causa esta é a causa pela qual alguns que leram minhas intimidades com você chegaram a duvidar é propriamente isto porque pensam que sou Deus distante e como distante não podiam desenvolver-se tantas intimidades entre eu e você é como já conhecemos quantos quantos se deparou com esses escritos e não deu atenção quantas luzes passam desapercebidas nos nossos estudos quantas estamos com ela dentro dela e parece que não nos conhece e enquanto seu amor sua vontade ao não nos amar estão distantes de nós dizem que nós estamos distantes dela esta é a causa pela qual alguns que leram minhas intimidades com você chegaram a duvidar é propriamente isto porque pensam que sou Deus distante e como distante não podiam desenvolver-se tantas intimidades entre eu e você é aquela mentalidade que ah Deus tem mais o que fazer do que se ocupar disso aqui que eu estou fazendo ah não vou atrapalhar Deus com essa questão essa situação que não é tudo o contrário o pensamento humano é tudo o contrário do pensamento divino é egoísta é mesquinho é soberbo e tudo mais se desprecia desaprecia quando diz Deus tem o maior que fazer que se ocupar com o vermezinho como eu mas o que foi dito é o que é dito nesse trecho que é fazer vida com a criatura e a condição o posto em que se está é a vontade de Deus foi Deus em que a gente colocou aí nessas condições e enfim exceto o pecado que é da sua vontade do seu apego do seu egoísmo agora minha filha quer saber quem faz sentir Deus vivo no coração da criatura minha vontade minha vontade reinante nela porque não dando vida ao querer humano meu filho te faz sentir ao vivo seu amor sua potência sua bondade e sua santidade que ocorrem em todos os atos das criaturas é pela minha vontade que não existe o Deus distante mas Deus próximo e a vida primária da sua vida e de todos os seus atos não só próximo como é vida primária como é vida primária de sua vida e de todos os seus atos só nos movemos porque é vontade de Deus é por vontade de Deus que acordamos abrimos os olhos levantamos da cama tudo hábito divino tudo vontade divina só existimos por vontade de Deus se respiramos é por vontade de Deus eu não preciso lembrar de respirar é a divina vontade que respira que age em mim não é o Deus distante mas próximo dentro e mais é a vida dele faz sentir ao vivo seu amor sua potência sua bondade e sua santidade que corre em todos os atos das criaturas e pela minha vontade que não existe Deus distante mas Deus próximo e é vida primária da sua vida e de todos os seus atos portanto viver em minha divina vontade mantém em vigor todos os bens que demos ao homem ao criá-lo e faz dele o trono de Deus e sua glória onde domina e reina essa morada de Deus e a glória a sua glória onde domina e reina eu vivo mas já não sou eu quem vive é Cristo quem vive em mim não dando vida mais a minha vontade as minhas coisas mas a vida divina é obrante operante reinante em mim portanto eu não tenho as minhas escolhas mas é a escolha divina o querer divina depois disto continuava a seguir tudo o que te admirável e sublime fez o fiat divino na criação e dizia em mim quero entrar no sol para encontrar a divina vontade obrante em sua luz para dar-lhe todo o belo o puro o santo a potência que pode ter uma vontade humana obrante em sua luz quero entrar no azul céu para abraçá-lo e dar-lhe minha vontade obrante na vastidão dos céus na multiplicidade das estrelas para dar-lhe a glória o amor o amor de um céu e tantos atos profundos de adoração por quantas são as estrelas e assim seguia todas as coisas criadas mas enquanto isto fazia o pensamento me disse as coisas criadas não tem razão elas são véus que escondem aquele fiat e que com sua razão divina mais que se tivessem razão com sua potência as domina mantém o perfeito equilíbrio e se adora se ama se glorifica por si mesmo as coisas criadas não tem razão assim foram criadas pelo fio divino e assim permanecerão por todo sempre o ato divino que opera nelas já é essa glória enquanto pensava isto o meu amado Jesus fazendo-se ver apertou-me nos seus braços e toda ternura me disse o grande gozo a grande alegria de Deus está aqui apertou-me nos seus braços e toda ternura me disse minha pequena filha do meu querer divino minha vontade é uma e como tem a virtude bilocadora se biloca a cada instante em cada coisa em cada ato de modo que todos o podem ter como ato e vida própria porém não perde jamais sua unidade é sempre uma e com sua força única mantém onde ela reina a união a harmonia a ordem a comunicação a inseparabilidade e tem tudo em si encerrado dentro de um só ato o ato é um minha vontade é uma mas se distende de qualquer lugar sem deixar sequer um átomo das coisas criadas sem a sua vida operante e vivificante assim são propriamente véus que a escondem ela se vela de luz e se estendendo no sol com sua luz vai modelando as criaturas as abraça as beija as esquenta as ama se estende no céu e se faz toda olhos por quantas estrelas há para olhá-las e o prazível cintilar delas são velozes silenciosas como se muito pouco chamassem as criaturas a pátria celestial se derrama no ar e preenchendo tudo se faz respiro delas e se faz respiro e lhes dá a vida em todas as coisas criadas corre para as criaturas para dar lhes tantos efeitos distintos para levar lhes seu amor a vida a conservação mas um é o ato uma é a vontade que enche céu e terra agora minha filha quem faz minha vontade e vive nela quando faz suas ações atrai em si todos os atos de meu fiat que tem feito e que continua fazendo e ela atrai a criatura e seu ato a seu ato assim que em virtude de sua única vontade a atrai no céu no sol no ar em tudo e então sabe o que acontece que não mais uma só razão a vontade divina enche em céu e terra mas sim que a outra razão e vontade humana que se perde na razão e vontade divina na minha liberdade eu me uno ao querer divino a razão divina a minha razão humana se funde a razão divina dando em correspondência a Deus devolvendo a Deus o que se recebe dar Deus a Deus o que se recebe dele devolve-se a ele essa fusão das vontades todos os benefícios recebidos da criação ao estar na divina vontade eu correspondo a ele devolvo as coisas dele em agradecimento em gratidão em correspondência e junto fazemos todas as coisas juntas juntos portanto não é um Deus distante nem próximo mas uma única vontade uma só vida um só querer e aqui se define já a viver a bem-aventurança na terra não só isso a viver esse ser divino na terra é outro Jesus na terra fundido a ele dando continuidade a vida dele que é o que não mais não mais uma só razão e vontade divina enche céu e terra o que enche o céu e a terra não é mais só a divina vontade mas sim que há outra razão e vontade humana que se perde na razão e vontade divinas pode-se dizer que ela fica como o véu das coisas criadas mas véu que tem razão e vontade mas sacrificada e fundida na razão e vontade divinas e então acontece que meu fiat não está mais só a amar-se honrar-se e glorificar-se nas coisas criadas mas sim que esta que esta outra vontade humana que a ama a adora a glorifica como céu como sol como ar em suma onde quer que ela se encontre e em cada coisa distinta onde ela reina assim tal como a minha vontade divina atrai em si a vontade humana e em seus atos para fazer-se amar adorar e glorificar com seu mesmo amor adoração e glória assim a criatura que não quer viver mais que de minha vontade atrai em si todos os atos feitos por ela e faz-se amar santificar como sabe amar e santificar uma divina vontade a qual estende seu céu forma seu sol em suma contínua sua arte divina em suma continua sua arte divina como a começou e está continuando na criação vê então o que significa fazer minha divina vontade e não fazê-la significa perder céu perder seu céu seu sol seu ar seus mares de graça sua arte divina por isso sempre nela quero encontrar a filha da minha divina vontade sempre nela quero encontrar a filha da minha divina vontade fazemos vida junto vida divina a minha vida humana a minha vontade humana mortificada e fundida abandonada entregue a Deus a fim de não querer outra coisa não viver outra coisa senão o querer divino e aqui criando com ele redimindo com ele e santificando com ele sendo voz de toda a criação a consciência de toda a criação a memória inteligência e vontade o reconhecimento te dar devolver tudo a ele o amor a bondade a santidade a beleza livremente por amor sem nenhum interesse de receber algo como ele diz e não fazê-la significa perder seu céu seu sol seu ar seus mares de graça sua arte divina por isso sempre nela quero encontrar a filha do meu divino querer então não tem distanciamento pelo contrário estamos inseridos neles estamos somos parte dele a ponto de crescermos desenvolvemos nesse conhecimento de tal forma que entendamos que somos por graça o que Deus é por natureza mas com isso a correspondência a consciência a vivência disso com propriedade e aqui alguns anotações que eu fiz ao longo da live é que ele nos fala ele nos fala constantemente tudo em nós é ele e se nos movemos tudo é ele em nós é o que estava falando tudo é ele se estamos vivos é por conta dele é o querer divino dele agindo em nós não tem distanciamento então é a gente pôr luz nas coisas porque a mentalidade humana as pessoas as criaturas vivem nessa condição de que Deus está distante então uma vez que reconhecendo tudo isso e vendo Deus em tudo sabendo que tudo é ele vamos colocando luz luz divina nas coisas nas situações as próprias situações difíceis tempestuosas Deus permite para que reconheçamos que ele diante das frustrações de tudo ele não nos abandonou mas permite para que caminhemos para que reconhecemos ou reconheçamos Jesus viveu tudo isso no Horto das Oliveiras ao longo da sua vida tudo 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 não temos que reclamar de nada mas pelo contrário dá glória a Deus por nos tornar partícipes da sua humanidade vivendo aparentemente bem aí sim um sofrimento distante do sofrimento que Jesus sofreu mas a cada qual a cruz que pode se suportar tornando assim os tornando assim partícipes da sua humanidade um momento de cruz de coroação de espinhos mas também de glória de glória se com ele morremos com ele reinaremos mas a mentalidade humana só quer a glória só quer o triunfo não aceita não quer passar por dificuldade alguma tudo é cansativo é trabalhoso é dificultoso então vai dizer também da anotação aqui o abandonar-se em Deus a vontade de Deus a consciência de que não sou capaz que preciso ter vida em Deus trazer ele a todas as nossas realidades e vivendo tais situações nele com ele sem nunca viver a realidade da grande maioria que eu estava dizendo agora que é que Deus não se ocuparia com essa situação criando a mentalidade que Deus está distante então eu tenho que fazer algo mas acaba sendo um agir por si mesmo a vontade humana não divina que vem como uma pessoa fanática e importuna vendo e trazendo Deus para tudo e em tudo as outras pessoas ao ver a gente enxergando Deus em todas as coisas nos veem como fanático como isso e aquilo e nos percebe e nos acusa não há nada novo debaixo do sol Jesus disse perseguiram a mim perseguirão também nós se fazem isso com a árvore verde o que farão com a árvore seca então a gente não fica com respeito humano ah fulano vai pensar fulano deixa de pensar mas buscamos corresponder a Deus esquece as pessoas é como foi dito está eu e Jesus no mundo Jesus diz no primeiro volume para Luísa é eu e você no mundo o filho de minha vontade ele é para Deus para corresponder para satisfazer a Deus e não ficar agradando as pessoas não somos o salvador da pátria como disse também não é a gente querer resolver os problemas é formalizar a solução na nossa cabeça com o nosso com a nossa vontade não sou eu mas é Deus eu estou com essa realidade agora um exemplo sobre a minha dívida ah é exorbitante como que eu vou pagar não sei tem um banco que está mais crítico que eu não consegui negociação com eles bom então você vai esperar um pouco enquanto esse outro aceitou a negociação então eu vou pagar primeiro eles e depois a gente vê como é que vai ficar não tem vou roubar não tem como então um dia de cada vez nós vivamos um dia de cada vez a cada dia a sua preocupação que nem é preocupação entregamos nas mãos de Deus vivemos a cada dia com Deus a vontade de Deus sem perturbação Deus vendo a intenção aqui no caso aqui eu vou pagar eu tenho esse anseio de pagar mas precisa ser dentro do tempo o tempo cronológico nosso aqui não vai ser hoje nem amanhã nem depois que se vai estender por dez anos estamos caminhando então o que eu entendo de fazer a vontade de Deus a vontade de Deus é que eu me disponho a pagar uma dívida que não foi contrair mas de certa forma está no meu nome precisa pagar e dentro das condições a gente vai pagando não vou morrer por isso eu não vou roubar para que se cumpra logo isso mas a cada dia o seu dia ah mas igual a pessoa estava falando ah mas você ficou esse tempo todo casado largou tudo lá para a mulher ainda saiu com as contas e agora que você ia dar um jeito na tua vida você vai morrer de novo para si mesmo para ir sanar as dívidas da tua ex-mulher é exatamente isso ah mas quando você terminar de pagar você vai estar à beira da morte não sei se assim eu for também a minha preocupação não é com o que eu devo adquirir aqui nessa vida uma vida como daqui mas é a correspondência a Deus é a vida que eu haveria de ter com Deus cuja qual eu já dou passos a viver aqui com ele abandonado aos cuidados dele porque a mentalidade humana é eu vou dar o calote nesse povo eu vou pegar o dinheiro e vou fazer o que eu tenho que fazer vou trocar de carro vou construir minha casa vou cuidar de mim mas e Deus e a minha o meu relacionamento com Deus aí eu estou vendo eu a minha parte a minha satisfação então não importa de que adianta de que adianta ganhar o mundo inteiro se eu venho a perder a minha amizade com Deus eu venho a não corresponder a sua divina vontade de que adianta os poucos anos que eu ainda tenho viver aí na comodidade na minha satisfação humana e depois né como foi dito há um trono um espaço vazio em torno do trono de Deus que está para esses que corresponderão em vida ao propósito divino a vontade de Deus que não haverão de receber a purificação o preenchimento dos vazios do amor no purgatório porque amor mais a si do que a vontade de Deus então eu morro para a situação já hoje né de eu querer as minhas coisas e fazer minhas coisas e tal para já encher esses vazios do amor aqui hoje em vida né dando a Deus a primazia né na minha vida nos meus atos nos interesses meus que já não são meus mas interesses de Deus os interesses divinos eu já não existo mas é Cristo que vive em mim isso em vida não há que pague não tem breganha não tem como é como aquele negócio eu amar mais o presente do que aquele que me deu o presente é como aquela criança que diante de uma barra de chocolate e uma barra de ouro ela escolhe a barra de chocolate por não conhecer que com a barra de ouro ela vai poder comprar um milhão de barra de chocolate né largamos o tudo para ficar com a barra de chocolate né para viver aqui essa vida acomodada confortável né nos satisfazendo e satisfazendo nossos anseios todo barra de chocolate e Jesus na divina vontade nos oferece não a barra de ouro mas todos os seus tesouros né se renunciarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz e seguirmos a ele vem e me segue né e não é daquele jeito lá né ah vou serrar um pedacinho da cruz aqui porque né um jeitinho brasileiro não ou é tudo ou não é nada é ou damos toda a nossa vontade humana para Deus e e assim possamos ser né cheios da sua vontade divina ou vamos ficar nesse meio termo né nem lá nem cá ou seja continuar na santidade das virtudes na santidade humana com as nossas preferências né em alguns pontos então que Deus nos ajude a viver esse esvaziamento total né a desapegarmos inteiramente de nós mesmos sem reservas sem preferências mas poder viver com integridade né já não sou mais eu mas é Cristo quem vive em mim sem negligenciar essa vida divina né sem hoje fazer amanhã nem tanto mas estar atento seja atento e fiel né como os três que eu estava partilhando e que também estou atrasado com eles seja atento e fiel né a constância a fidelidade né o abandonar sem Deus Jesus eu confio em vós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém fia de Deus abençoe a todos